Encontramos aqui uma valeta d'água aqui, tem sapo aqui, tem um escoamento aqui da rua, da estrada, para a água da chuva. Conforme vai aparecendo aí a natureza, também a gente vai mostrando. Aí pelo caminho aqui ó, uma cobra aí ó, parece que ia dar um bote aí ó, a gente é brabo aí, eu não conheço, mas ela tá fugindo ó, achei que ela fugiu para lá né. Olha aí ó, cobra, não sei que cobra é essa. Olha aí, encontramos aí pelo caminho essa cobra aí, quem conhece aí a cobra, representa-se uma cobra venenosa hein. Eu não posso chegar mais perto não, ela deu um bote, quase me pegou. Estou no máximo de zoom aqui. Gente, sai aí e acaba acontecendo isso aí né. A gente tá acompanhando aqui pelo canal. Algum senhor ali de repente ele conhece. O rabinho tremendo ó, olha o rabinho dela, treme. Geraraca? É que é uma geraraca? Não sei. É que é um bichinho ó, não sei se é venenoso. É que é um bichinho ó, não sei se é venenoso. Conhece? Conhece cobra? Ela quase pulou em mim aqui no meu, ela deu bote e eu pulei para trás, vai vir pegar. Ó. Tiraraca? Ah não conheço, só que essa... Olha o rabinho dela lá. É a geraraca aí ó. Estou gravando. Eu estava passando naquela e ela me pulou na... Se eu pulei atrás. Vamos deixar ela lá que vai embora. Essa imagem... Animais mortos, pássaros mortos, é aquela imagem que ninguém queria ver. Está acompanhando o futuro também, não é? Temos aqui um sabiá louco, não é? Uma imagem... Que não gostamos de... Não é sempre aquela imagem que não é gravável, não é? Mas vamos incluir aí, não é? A natureza sofre, não é? Sofre. Aqui é na beirada da faixa. Encontramos aquela cobra jararaca e agora encontramos aqui o sabiá morto. Inscreva-se no canal. Faça um jeito no seu canal e compartilhe. Vem seguir em frente. Dessa vez aqui, ó. Encontramos uma perdiz aí, morte, né? Deu ter batido no carro. E... Morrido na hora, né? Isso é perdiz, tem muito aqui nessa região. Então, é mais uma imagem que a gente não gosta de ver, né? Mas... Saímos observando a natureza aí, dá de tudo. Quarto perdiz, morto. Oxe, meu Deus. Oxe, meu Deus. Partiu. A CIDADE NO BRASIL E aqui temos na RS40 aqui junto ao Morro Grande, o Morro Grande ele é encostado em Águas Claras Vamos pegar umas imagens aqui desse campo, tem um cavalo lá longe Então essa parte aqui é o Morro Grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL